Vambora, galera, vambora Ó, deixa eu sair daqui, ó Vou ter que encontrar com esse cara lá no meio do caminho, galera Tô esperando esse cara aqui tem dois dias, mano É então, o... O que? O Arleson O cara fica me atrapalhando, velho Não Eu tô atrapalhando... Ah, não, galera Eu tô atrapalhando dias Tá, tá É melhor escutar do que ser surdo, né? Nossa, velhinho Lamentava de verdade Já tô... Tô no frete já, viu, amigão Ué, você tá achando que eu tô fazendo o que? Jogando bola aqui? É, eu tô vendo na sua live que você tá parado Parado, ó Também sua live tem delay de três minutos Nunca vi um trem desse Ô, velho Ih, galera, como é que... Não dá, velho Não dá, velho Não dá Eu vou ligar... Eu vou ligar pro Chaparro que se parecia aqui E te tirar o seu do que é agora, velho Deixa ele vir que ele toma outro também Só de... Nossa, velho Ó, agora eu vou entrar no asfalto aqui, hein É, eu não fiz nada, velho Ó, você espera eu no cruzamento aí, ó Você não passa direto Eu não sei onde é que é cruzamento Ó, você tem GPS, não? Tem, não Pronto Sabe nem pra onde tá, hein Tá andando pro rumo agora Tô só andando aqui Nossa, galera Dias, fala pra R&D que ele não é muito bom no volante Eu sei, eu já joguei com ele já E aí, Igor Bernardo, qual foi? A primeira vez que a gente foi jogar Aerotruck No vídeo que a gente gravou O bichão tombou na rodovia Só ele tombou Mentira, que eu nunca capotei? Não, fui eu que tomei Cara, conversa fiada demais Vou te esperar aqui no cruzamento Você leva essa carroça sua aí Ó, tô aqui a quantas por hora? Eu não sei olhar o velocímetro não 60 por hora Eu tô com 34 toneladas aqui, ô, Dias Oxi, eu tô com o dobro Ah 34, 105 É isso aí, ui Falou pouco, mas falou verdade Se eu não passar a marcha aqui O caminhão não anda, não Ó, galera, ó O nome dele já tá aparecendo um GPS lá, ó Tanto aqui 3 dias Eu acho que a gente se encontra aí, Dias Ah, e aí? O drone não queria Tá chovendo Que eu não sei até que hora vai chover, não Rapaz Ó Ó Dias ensina o RD a dirigir Ô, Nilson O toque da caminhada assim Ai, ai, ai O volante Vem do berço, tá vendo, ó Eu comecei, não gostei O cara quase capotou ali, véi Rapaz, eu tô a 120 km por hora Que você quer conversar fiado, véinho Aqui não tem freio, não Eu ranquei o pedal do freio aqui Do meu pedal aqui Do meu volante, ó 34 toneladas 120 km por hora Eu sou um verdadeiro míssil Ó, 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 ó Não tem uma tonelada de madeira Na traseira da RD Nada disso Caminhão que tá carregando Eu sou só motorista Eu tô andando a 4 por hora aqui no acostamento Eu vou chegar primeiro que você Ô, calabreso Calabreso, calabreso Eu tô cortando o caminhão aqui Na subida a 120 km por hora Tá aparecendo, não Tá aparecendo, não Olha isso Tá aparecendo, não Isso aqui tá aparecendo Um jato lunar Um Porsche Ô, rapaziada Faz o seguinte, ó Manda aí no chat 1 Se você acha que o RD Vai tombar essa carga aí Ou 2 Se eu que vou tombar Eu acho que é o RD, mano O cara é gração, tá ligado? Ai, ai, ai Meu bigode Chega a coçar uma hora dessa Que bigode, moço Você tem uma peluja Embaixo do nariz Ai, ai, véi É ban, galera É ban E eu cheguei aqui Pra falar as verdades Entendeu? Ai, ai, ai O RD, galera Ele fez 3 dias de academia E tava falando assim Não, eu vou gravar de bermuda Pra poder mostrar Minhas pernas malhadas Eu falei isso, tia? Eu falei isso Que dia Ó, eu já tô Ô, oi, Veto Sangalo Eu tô chegando aqui já, ó Eu tô esperando vocês, é Ó, eu já tô na cidade aqui Ó, o sinal vermelho aqui, ó Você quer que eu faça a curva no drift? Ó Nossa senhora Ó, acho que o FPS Ficou pra trás lá Junto com a carga Cadê o Veto Sangalo? Tô parado aqui no cruzamento Ó, você descendo a rua Deixa de ser burro Cadê você? Oi Ô, galera Olha onde o Dias tá Nós temos que virar direito aqui, Dias Não é não, pô É aqui É aqui, Dias Mas o caminho pra mim tá aqui, ó É que você é burro Você errou o caminho Não, moço Mas onde o Dias tá, galera? O Dias tá lá na frente Na casa do chapéu É pra virar ali Aí mesmo? Mas É que dá o mesmo caminho aqui É por fora aí Você vai por dentro, ué Mas tá bom Eu tô indo aí Ai, galera É esse cara aí, galera É o que vocês estão defendendo, tá vendo? Agora Agora o cara tá vindo lá pelo... Vai lá o motorista O que vocês estão defendendo aí, ó Oxi Vai falar que não pode andar no mato agora Não, eu ali Não, ué Se tem esse caminhão mano, pode andar, ué Ai, 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 bô É saranhar a frente que eu tô com pressa Não sabe quem é pior, Nath Dias Dias Eu não vou falar que não tem Dias no nome Porque eu também tenho Dias no nome Pisca farol, patrão Jogada de farol aí pro seu E a buzinada, e a buzinada E a quebra de asa Ó, meu caminhão Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Tô olhando pra trás Ô, calabreso Ô, moço Vai pro mato Vai pro mato Ô, moço Pelo amor de Deus Olha lá Ó, Matheus Lucas Dias Não se preocupe Você é o melhor Eu sei Valeu Tamo junto, velho Você viu, né, Letícia Qual o campo de gerações aí? A roda do caminhão dele levantando Que é um apoguetão Vai pra descansar Olha ele, velho Nossa, galera Que caramba, não, galera Como é que você... Ô, e tá de rato também O caminhão dele não pode andar, não Rapaz, eu tô a 100 por hora Aqui, ó Os buracos Misericórdia Aí, ó Ô, Dias Você tá ligado que nós temos que tirar uma foto, né Ah, mano Eu não gosto desses negócios aí, não, velho Que isso, Fred? Meu negócio é trabalhar Pega o frete e entrega o frete Nada de fotinha E videozinho, não Tá me entendendo? É, meu irmão Nós temos que tirar uma foto aqui, velho Aqui? Quer tirar foto aqui? Não, não sei, não Não para, não, meu irmão O que ele tá falando aqui, amigão? Ó, ó, ó A imprudência, galera A imprudência Faixa contínua Pode estar a passar Meu Deus do céu Ó o caminhão vindo Nossa, Fiorino Aí, ó Aí, aí Batindo o caramba Joguei o Fiorino pra escanteio Aí o caminhão parou aqui E eu bati no caminhão Valeu, Dias Obrigadão Quem bateu foi você O ruim não sou eu, não, é Ó, Fiorino E o caminhão também não anda, não Eu tô inteirão aqui, velho Olha lá onde jogou o Fiorino, galera O Fiorino lá no canto Lá no meio do mato Olha ali a Fiorino ali, ó Nossa Você chegou no destino, rapaz A Fiorino ali, ó Vai aqui rápido, na miséria Ei, tá o... Ai Que isso Olha o desvio aqui Olha o desvio aqui na estrada Nossa, velho Dá não, galera Dá não, mano Dá não É isso aí, Nilson Pai, é o toque É o piloto Esse é diferenciado Ele é doido Esse daí é o morador mais fraco de São Paulo Nossa Por que você tá parado aí, Nilson? Tô parado não, hein Tô andando Andando aonde? Ué, tô andando, ué Cadê? Oh, meu Deus O céu, Nilson Tem condição de entender esse, galera? Tá segurando a dança pra você aqui, pô Cadê a foto, pô? Deixa eu te passar aí, ó Oh, meu Deus Vai, passa Ô, rapaz Eu gosto de registrar os momentos, entendeu? Vai, você não quer passar? Passa O caminhão não anda Vamos, rapaz Ai, cara Eu já tinha feito duas viagens nesse tempo aqui, velho Tinha Tinha, meu Não é por causa de ser que nós tá demorando Ó, acabou essa viagem Que você já vai ativar a câmera zero Eu já vou embora, amigo Eu cansei Ó, segura a onda aí Freia aí atrás aí Freia, freia Que eu vou parar aqui pra tirar a thumb E depois você vai chegando, ó Segura as ondas aí Vambora, vambora Quer saber de fora Ow, 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 ow Você vai me fechar? Vai pro seu lugar aí, vai Ah, velho Lamentável, de verdade Olha aí, tá achando que ele é um... Um zigue-zagueador Próxima live da RD 31 de fevereiro Não, bom que o chat parou de atualizar até pra mim O chat parou de atualizar pra mim E continua atualizando por dias Ué, eu sou bom no que eu faço Mas eu vou tirar uma thumbzinha aqui, ó, vai Estressa Você vai parar? Vica aí Que? Você vai parar pra tirar foto? Aí, ó Ué, quem quer tirar foto é você Onde você quer que eu para? Ah, vai de... Tô indo embora, tá? Aí, galera Eu queria que você tirasse a sua foto Você não queria a foto? Ah, não, velho Eu tenho um canal, sim, o Arleson Galera, infelizmente ele tem um canal, galera Eu vou atualizar aqui Vou colocar na descrição aí já, já Depois você volta nos vídeos da RD lá do RD Gameplay Que todos que estão participando lá Tá no meu canal na descrição do vídeo É, porque você é amigo da RD Gameplay A RDzinho eu não gosto de você, não A RDzinho é cheia do agô da RDzinho também Eu não gosto nem da RD, mas nem da RDzinho O, ontem o RD Gameplay comentou no vídeo da RDzinho, velho É um mais louco que o outro Tá carente O RD Gameplay pediu um salve lá no vídeo da RDzinho ontem Manda salve, RDzinho Sou seu fã Aí o RDzinho respondeu a RD Gameplay Salve, RD Gameplay Eita, meu Deus do céu Rampé aqui Que isso, velho O cara tá achando que isso aqui é Need for a... Ah, não Tem que estacionar de ré com o bitrem? Você não sabe, não Ah, estaciona de ré com o bitrem Aqui eu falo Aqui eu não tenho a senha não Ai, ai, ai Tô achando que aqui é Motility Parou aqui Parou aqui disso Aonde, Zé? Ah, seu caminhão? Ah, mas também, velho Não, todos não, né Os mais recentes, Ita Os últimos vídeos eu tô participando na maioria Ai, ai, ai Não quer subir? Olha ele estacionando o bitrem aí, galera Não, eu tô... Tô olhando um zap aqui Ficou da hora esse estacionamento aí, pô Ai, ai, ai Sem bater Vocês viram, né, galera? Tem que ter calma aqui Aqui, Dias, ó Mamão com açúcar Ah, você é inteligente, então Você é o brabo das ideias Mamão com açúcar, Dias Aí, quem falou que eu não ia conseguir estacionar? Quem falou que eu não ia conseguir... Why? Why o que, Zé? Vai, adianta Eu acho que é virado pra... Ah, não, é pra cá mesmo Não tá dando, meu irmão Ô, galera Vocês me obrigaram a fazer frete com um cara desse ainda, mano Não tá indo, velho Eu parei na vaga Para, para então e vê se você vai conseguir ir, ó Para aí, vai lá, o Messi Se eu parar, você vai me dar seu canal, mano Que... Nenhum, nem outro Ai, 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 velho Você vai dar ré Dá ré no vitreiro Vão, velho Você vai ficar enchendo o meu saco Vão, velho Vão, velho Pra hoje Ah, não, galera Aí, aí, aí Uai, por que você não parou? Não deu certo não, Dias? O que que houve aí, Dias? Erro de cálculo? É um comédia, meu Olha, você não me estressar, mano Ah, galera Tá estacionado aqui, ó Tá pronto já, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau